Quer editar seu próprio vídeo, você quer fazer uma gravação, tudo, quer aprender como que é o processo, quem tá por trás das câmeras, quem edita os vídeos, assim como eu, tô sendo filmado agora, eu depois tenho que passar por um processo de edição, quem faz isso tudo pra mim, como que eu aprendi, como que é o processo, se você ficou curioso, vem comigo. E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta trazendo mais um vídeo no canal, se você chegou aqui porque você quer aprender um pouquinho sobre filmagem, você quer aprender também como edição de vídeo e tal, vou te contar um segredo, ninguém tá me filmando nesse momento, eu posicionei uma câmera aqui num ponto estratégico, me enquadrei mais ou menos aqui, depois desse processo, eu mesmo edito meu vídeo e tal, eu tô com o computador aqui, tu fica me ajudando, me orientando, eu tenho que editar, tenho que fazer tudo, mas eu tive um ponto de partida, eu comecei tudo do zero, galera. E eu vou te falar o curso que eu fiz, me ajudou muito, pessoal, já tem um bom tempo que eu fiz esse curso, mas decidi trazer essa dica, abrir pra vocês o que eu fiz pra mim aprender, galera. Foi um curso que eu adquiri muito bom, me ensinou a gravar, entendeu pessoal? Então gravo sozinho, tenho uma economia muito grande, pagar alguém pra gravar pra mim é difícil, né galera? E a edição de vídeo de hoje pra uma pessoa editar seu vídeo é no mínimo 70, 80 reais pra cima, se for uma pessoa mais profissional. Eu aprendi tudo, tive uma redução de custo e hoje eu tenho o meu canal, não esse canal principal, pessoal, tem outro canal com quase 100 mil inscritos ali, Casa do Nerd, depois você procura, eu falo de outro tipo de conteúdo muito legal, aproveita e me se inscreve lá. Mas, pessoal, eu aprendi tudo através de um curso, vou deixar o link na descrição, vou abrir na tela do PC, falar mais sobre esse curso. Pessoal, tô na tela do PC aqui, esse curso que eu fiz, curso de filmagem e edição do YouTube, lembrando, é um curso mais básico, objetivo, conteúdo mais denso. Se você já é um profissional da área, tem outros cursos muito mais elaborados, muito maiores, com valores também, né? Bem acima que você vai tá fazendo. Esse curso aqui é voltado pra quem tá começando do zero, talvez a pessoa não saiba fazer nada, ou sabe bem pouco, então, esse curso vai te ensinar muita coisa, pelo menos eu, eu sabia muito pouco, fiz esse curso, me ajudou. Pessoal, aqui tem um vídeo aqui do rapaz falando, depois você assiste, ele é bem objetivo, claro, tem anos de experiência que trabalha nessa área, e ele vai passar umas videoaulas pra vocês nesse curso, e são simplesmente objetivas, te ensina tube nail, te ensina posicionamento, como usar a câmera, enquadramento, tudo ali, te ensina edição de vídeo básica, sabe você fazer ali, colocar imagens, fazer cortes, fazer o principal do vídeo, galera, e te ensina tudo, é um curso muito objetivo. Rapaz, aqui é muito legal, você vai baixando aqui pra baixo, nessa página dele aqui é bem simples, não tem muito mais coisa falando, mas o principal tem sete dias de garantia, se você adquirir o curso, o que me fez adquirir esse curso, foi isso, eu adquiri ele porque estava com medo, e se não funcionasse, eu cancelava, fiz o curso, vi que estava indo bem, o curso era bacana, bacana, fiquei no curso, se você não gostar da metodologia do rapaz, você cancela em até sete dias, galera, então, tem uma garantia, sempre que você for adquirir um curso, um material, olha isso, você tem garantia, se não tiver garantia, cai fora que é picareta, pessoal, então, esse curso é muito bom, me ensinou tudo que eu sei hoje, é óbvio, com o tempo eu fui aperfeiçoando, buscando mais conteúdo, tudo, mas ele me deu uma base pra mim começar meu canal, e graças a Deus, hoje eu vivo de internet, através de dicas que eu adquiri, pessoal, o link está na descrição, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, entra nesse curso, adquira esse curso, se você não gostar, cancela, se você gostar, sucesso no seu canal, ou na sua vida, não sei o que você quer fazer, se você quer filmar sua igreja, se você quer filmar seus negócios, então, sucesso pra você, não se esqueça de se inscrever no canal, até a próxima, valeu!